quem é que eu vou falar na minha bola a tuba Fácula gay e maníaco, eu sou Sérgio Alves eu sou Tio Alves seja sem vindo ao nosso canal, desculpa pela demora ai a gente ta num outro processo e hoje a gente vai de Final ai Final Fight ai eu ia falar Final Fantasy de novo Final Fight ta ligado um clássico um clássico perdido de muitos anos você não chegou é só que foi com Gui Gui gai ah deixa eu sincronizar os movimentos aqui esse é o Goku né ele me parece muito Goku vê se o áudio ta bom primeiro o Deus ta testando que tal nossa live po a live apenas ta se aquecendo se aquece é da fio podia colocar o contorque também né a 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 me escondi é isso aí galera opa bom hoje Arthur o playman oi playman tudo bem? tchau sauda skyplay mais um pouquinho você platinava skyplay bicho papaga tomou meu chá primeiro aqui cadê o mu play? cadê o mu? a vaca cadê o mu? mu? vacona, vacona, quebra a vaca não fi é homem é mu, é lua no inglês cadê você rica, cadê galera Tassi Pelé, Atayane Atayane não, é Tiana e qual é a outra? Stephanie salvo obrigado por ter aparecido e o filme acaba apareceu alguém escrito Jesus a minha mãe boa noite é sua mãe ela? o que está escrito? você tem uma vela luça na vida? uma vela luça é minha mãe e outra mulher do pão atayane opa titã quem é titã cara? bem vindo titã quem está ai agora? me explica quem está ai? titã, titã, não sei quem é titã monta a pessoa, quem está ai? titã e? só titã? combinado, não falar muito controla essa amiguinha ai, pelo amor de Deus não é a solta? porque meu coração hoje não está muito bom não se Deus quiser espancando um ao outro esse é um? esse é o bot esse code cara ai que ele está no que a gente faz é um personagem jogado também não sei se ele não está conseguindo esse jogo aqui acho que ele tentou bater mas está batido mesmo o gul nossa, o gul o gul o gul agora você está conseguindo ah, aqui não apareceu não mas a vela luça mandou uma boca de viola de porra Opa! RIC! beleza RIC prazer em re... ele não tem nada para as tuas? RIC? é RIC ou É RIC? boa prima é cima... é prima nossa beleza só desculpa ai ô Júlio que travou o computador internet Tchã Júnior, o Júnior é o princípio Júnior, que nasceu primeiro? Ai, desculpa Que nasceu primeiro o que? Que nasceu primeiro, que nasceu primeiro foi o Valmir Que nasceu primeiro foi o Valmir Depois veio o Valmir Eu não mercadinho Ah, você quer saber do que houve a galinha lá? Fala pro Júnior, que nasceu primeiro houve a galinha Ei Júnior Pergunta bem nem você A gente quer saber melhor uma galinha Para a gente consegue Eu perdi pro Mano Marcos, mas aí também Valmir Tô segurando aqui a internet aqui, caramba Chegou Fiquei sem internet, sem telefone Computador que não funcionou Aí eu desliguei tudo e li de novo E ai Júnior E o Júnior tá quase batinando Aí Take care Wral HT Eu vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso A Tira no canal, cadeste do dinheirão canal? Eesz, quem quer mudar de poder? Funciono! Deu isso, não. As meninas morram o outro! Ah, cara! As seguras, as agarras. Hum, desculpa, não é isso! Há! Ananas! Fazei isso! Nesta, não vai me dizer já que é que é que é um... Um pão na cara? Cê toma ele! Não... Não... Mas eu não vou te procurar... Não vou te procurar se você não estiver com um lance, que você pode não estar falando... Vou sim... Fá-la se você não está falando... Fala meus Deus... Fí-lo mesmo... Tua que me interessa... Tua que me interessa... Tua que me interessa... Fá-los... 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 Não vou... Fá-los... 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 O que? Eu. O que? O que? O que? Chado Não vai falar isso aqui não, viu cara? O olho por causa da foca quente O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu te faço o meu pescoço me entregar, né? O que é isso? Se eu te pegue, o que é isso? Se eu chegar sair e procurar se me entregar, não, eu quero só ficar atrás com o meu. Ah! Ah! Ih! Ih! Ah! 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 Quase! Ah, mas eu te viro comendo. Fala! 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 O que você ganha? Ai sou eu? Ai meu Deus E beleza logo na boca Débora de dearie Acho que a gente vai ver como vem A senha Já falei alguma coisa Você tem atenção? Fala que eu quero ver como vem Por exemplo É o que eu sofro Tem aqui E vou ver, vou ver Opa Opa Pedi Pra fazer 13 E player Eu vou te dar Opa A bater E o limite Basco do Basco Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Isso é Opa 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 Vai Vai C ο Y Ele Ele Ah, algum tipo de bobo das caras. Ah, é um tipo de bobo das caras. Que a peça já tem. Mas sim, eu vou pegar essa... Ae... 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 Depois que eu comecei a trabalhar, mano, já era Não sei se já era Ah, pelo menos é que você diverte muito, meu filho Não tem ocupação Não tem não Depois que você comecei a trabalhar, fica mais de maior, velho Caralho, mano Ah, que tal hoje Você tá maluco? Devolta a Stephanie, devolta a Diana Vai você... Espera até Acho que o pau tá trabalhando também O que ele tá aí? O seu pau tá trabalhando ou o Júnior? Caralho do pau Vamos ver se pra comer Tão bem que eu tenho parada Parada disso, né, mano? Eu não gosto assim, não Pô, pô Pô Desanimou Já Estou Estou chegando aí, acho que tá ligado a matar um pouco Eu tô te fazendo Tente aí O Júnior, filho É só os vintei até agora É a única arma viva aqui É só o Júnior? É ele que tá falando que tu manda só os vintei Com os vintei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando chegar mais pessoas, eu cheguei O meu aumentou a pressão Não Você trouxe uma gente, uma Ah, boa filha Ramburgimento É assim mesmo, cara O que trava pra mim, não trava pra Que nem Trava pra mim, mas pra mim não tava travando A vez em vez do que o Paulo O Paulo tá... Aí de repente eu vou travar Só pra mim Ah, o Zom Trava direto comigo Pode ir Pode ir, tá boa Eu vou acabar o meu Eu quero Consegui Tomar minha vitadinha aqui O que é isso, papai? O que é isso? O que é isso? Tá bom Esse aí não tá com fofá Falou ter pouca gente pra... Ah, é que minha nave tá animada É que minha nave tá animada Ah, eu tô pensando aqui na... Na caminhada Ah, eu tô pensando aqui 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 na caminhada Ah, é que minha pinga Ah, eu tô pensando aqui na caminhada Ai, eu tô tentando pra... E間ciada É muito fácil Ah, eu tô pensando em melhorar O que é isso? Ih eu não aguenti dentro delas não falo daquilo oh Oc ó oh oh hum oh 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 a o Você tem quantas plantas que você tem? Você tem quantas plantas que você tem? Você tem quantas plantas que você tem? Você já participou de uma planta do jogo? E aí, mas vai dar uma... Começou 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 completamente Vai 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 vai, vai 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 Consegui Consegui Após The group led TP O Omg Ugh Locked Can, para com pegar eles é preciso eu não sei o que é o que é o que é o que é é a que é o que é O que? O que? Acho que ele devia em peixinho do mundo, esteric. Abre-a-ra, grande-grande. O que? O que? O que? Pai-a-ra Tá bom o que? Assis Abre-a-ra 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 Não tem o que fazer Abre-a Abre-mã Abre-a-ra Abre-a-ra Não tem o que fazer option E aí é é junte é muita coisa gente é é é é é é é é existe é é é é é é E aí 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 O meu só foi longe cara Só foi um jogo muito claro Eita, deu bem tempo de ir Vamos pegar de cantão aqui, de ladinho Agora tem jogo que eu não platinei cara, por causa dos online mano Se não fosse os online eu tinha mais 5 ou 6 platina ai E fora que tem mais um também né Só de futebol tem uns 4 parece, eita safadeza Eita Não tem que plantar Eita 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 PLE E ini Eita e Eita Eita Como Eu Eita Eu e A A A A Lá . 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 Ah, faltava só um porradinho, faltava só um porradinho só um porradinho só um porradinho ai, cadê o Crate, escutei o Crate também o Eric não apareceu, o 1 não apareceu o Johnny Steffi não apareceu, estou preocupado hoje ela aqui está fraca, nenhuma tu aguentou hoje meio tagarelinha, não aguentou já 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 Caramba! Nossa, estou me sentindo flutado em perpetual! Sozinha abandona com o filho! Não, não! 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 E aí eu vou ver o que eu posso Tô com triste jogo aqui na cabeça, mas eu não consigo viver Uma vida extra Nossa, eu tô rolando aqui Eu nunca consigo ver como se eu fosse Falei pra vocês Já perdeu Aparece E aqui Tinha Deu A gente Pega Onde Onde A gente Eu sei É Se você E a gente está com uma fã E a gente está com uma fã Olha só Nossa Isso é o fã A gente está com uma fã E ela está com uma fã O cara é fã O controle está cansado Estou rodando também, se não me engano, está no Street Fight 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 Ah! Oh! Você está aí! Você tem um... Oh! Ué! Fique! 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 Estou falando em uma pês... online! fiqueartet... Algo é possível? Ah! Você tem uma... Daqui! Ilha! Acho que su九enta gore! HCI! Cicas! o 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